Será que a gente ainda será A velha história de um amor que sempre acaba bem O tanto demor deu pra hoje em dia Antigamente tudo era bem Mas chique porque a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci e nasceu só de você É claro que a sorte também ajudou Ultimamente um romance dura Corpo cola Seu rosto no meu rosto enrola Seu copo no meu corpo acorda Está na hora de dançar Será que a gente ainda será A velha história de um amor que sempre acaba bem Eu tenho tanto tempo pra hoje em dia Antigamente tudo era bem Mas chique porque a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci e nasceu só de você É claro que a sorte também ajudou Ultimamente um romance dura Corpo cola Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Seu corpo no meu rosto Seu corpo no meu rosto Seu coração Seu corpo no meu rosto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto